Olá, 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 queridos! Hoje nós vamos falar um pouco da citronela. Ela já está aqui com um mês e cresceu o dobro, praticamente. Ela é uma planta originária da Ásia, ela é originária da Índia, ela é uma planta perene, dura muito, 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 muito tempo e ela é uma espécie de gramínea, ela é uma gramínea, na verdade, que ela cresce, ela fica poderosa até com um metro aí de altura e sempre quando ela cresce, as suas folhas aqui se curvam. Como a gente sabe a diferença entre a citronela e o capim-cidreira, não pode confundir, o capim-cidreira cresce mais aumentadinho, assim, para o alto mais retinho, quer dizer, né? Não cai tanto, não tem tanta essa curvatura aqui e o mais mais fácil, gente, antes de, cuidado de fazer um chá, não confundir essa planta, pelo amor de Deus, porque isso daqui não pode fazer chá, jamais pode ser ingerido e quando ingerido, é irritadíssimo, pode prejudicar o aparelho e digestivo. Olha, eu tô dobrando aqui, tô amassando, vou retirar uma ponta, nossa, só de cortada, um cheiro maravilhoso, lembra a sauna, sabe? Eucalipto, é isso? É um cheiro muito, muito, muito bom. Eu gosto, particularmente, né? Do cheiro, para limpar a casa, você pode fazer o quê? Um chazinho, que a gente fala, mas não é chá, é uma infusão, né? Ela é muito utilizada para repelentes, né? Cuidado. Então, primeira dica que jamais fazer chá e a infusão é, coloque numa panela meio litro de água, 100 gramas aí dessas folhas, né? E picota bem e joga, quando estiver fervendo, fecha, desliga o fogo e daí um tempo, espera esfriar, coloca dentro de um borrifador e vai esborrifando. Você pode esborrifar dentro da casa, no quarto, na sala, principalmente no banheiro, eu gosto, né? Não gosto muito no quarto, não, mas na sala é legal para espantar mosquitos, espantar determinados tipos de insetos, por exemplo, gente, a Aedes egípides, a Egípides que provoca a dengue, então ela afasta esses tipos, não vai matar, mas vai afastar porque eles não gostam do cheiro. Gente, ela é muito, muito poderosa. Uma outra dica é você esborrifar na coleira do cachorro para carrapatos, é excelente, então você pode colocar em volta, molhar bem, né? A coleirinha dele para evitar carrapatos, é um protetor aí para o seu animalzinho também, para limpeza de chão, é maravilhoso. Aliás, gente, todos esses produtos desinfetantes para casa são feitos com eucalipto ou também citronela, porque ela lembra o cheiro do eucalipto. Por exemplo, o capim-cidreira, preste atenção, terceira dica, você vai amassar o capim-cidreira, ele vai ter cheiro de limão, por isso que ele é chamado de capim-santo, capim-limão, aí pode fazer o chazinho ou a infusão. Aliás, gente, todo chá é uma infusão. Não existe chá, gente que fala chá de hortelã, chá de erva-cidreira, chá de camomila, não é mesmo? Mas no fundo, no fundo, gente, é tudo infusão. O que é infusão? É quando você coloca determinadas substâncias, por exemplo, camomila, dentro de uma água fria ou dentro de... existem bebidas que são feitas com água fria, infusão de água fria. Aí você faz a infusão de água quente, você coloca lá camomila, joga a água quente, não é mesmo? Você compra aqueles pacotinhos de chá, não é mesmo? Deixa dentro da xícara e daí joga a água quente. Gente, o café é uma infusão. Você coloca o pó no coador, não é mesmo? E joga a água quente. Tereré, chimarrão e outras bebidas que existem no norte, no nordeste e no sul do Brasil, né? Então, continuando aqui com a nossa erva-cidreira, olha que linda, que maravilhosa que ela é. E como ela já deu um mês, eu vou ter que trocar aí de potinho. Por quê? Porque ela vai crescer muito. Aí você pode querer subdividi-la e usar numa ponta da horta, na ponta da outra, para repelir os insetos. É o que eu faço aqui, insetos indesejados, certo? Principalmente moscas, que eu não gosto muito, para não vir em cima aqui da nossa plantação. É isso aí, gente. A citronella, ela é simplesmente incrível. Ela é usada na indústria cosmetológica. E ela também é usada os seus óleos essenciais, não é mesmo? Então, para relaxar, para acalmar, para fazer massagem. Gente, até mesmo para dores de cabeça. Para aromatizar o ambiente, você pode colocar dentro, né? Do vidrinho ali certinho, o óleo essencial, mistura um pouquinho com álcool. E deixa no seu banheiro, deixa no seu quarto, para usar aí na sua cozinha. Eu uso também no quintal, né? Olha, gente, essa planta aqui, a citronella, fica aqui a nossa última dica. Tudo que falarem para você, ah, essa planta é boa para fazer chá, e dá para fazer sim. Chá de citronella não vai na onda dos outros. Hoje a internet está aí. Você pode procurar, você pode pesquisar com nutricionistas, com médicos. E principalmente na Anvisa, gente. A Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E lá tem uma lista dos chás ou das ervas medicinais e fitoterápicas, que a gente fala, que podem fazer chá. Ela não está na lista. Ela não é recomendada pela Anvisa, o seu chá. Então, tome muito, muito, muito cuidado com o que vocês ouvem, ou o que dizem. Cuidado, não façam. Pode irritar o intestino, pode irritar o organismo, a sua digestão, a sua ingestão. É isso aí, gente. Fique com a gente, curte o nosso canal e leve essa informação curtindo, curtindo, se inscrevendo, compartilhando. Ajuda muito as pessoas essas informações, porque a gente vê muita, muita coisa que não bate com a verdade, digamos. Ajudamos aquilo que faz bem, nós divulgamos aqui no nosso canal. Obrigada.